O índice de acidentes graves nas rodovias federais, aqueles que resultam em mortes ou feridos graves, caiu 63% durante o feriado de Páscoa em relação ao ano passado. O balanço final da Operação Semana Santa desse ano, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, também aponta uma redução de 31% no índice de acidentes com vítimas fatais. A operação, que durou cinco dias, teve ações educativas e de fiscalização dos comportamentos de risco dos motoristas, como ultrapassagens indevidas e consumo de álcool.